Faz um tipo tão rabugento na TV, olha só. Olha, eu vou te contar uma coisa, querido, você me fala uma coisa bonita. Você sabe uma coisa? Rabugento no sentido é cachorro. E o cachorro é o animal mais pronto e perfeito que existe na Terra. Fala o mesmo idioma, late para todo mundo, em qualquer país do mundo. Eu vi os cachorros aqui brincando, fazendo um trabalho. E me lembrei de Ulisses, o grande Ulisses. Ô você, que me chamou rabugento, colega. Ulisses chegou da guerra todo sangrado, desconhecido pela família. Ninguém sabia que era ele. Há anos estava de volta. Pois bem, fique sabendo, querido, que todo mundo repudiou aquele cara. Não sabia que era Ulisses. Mas o cachorro, com mais de 20 anos, já cego e surdo, quando olhou para Ulisses, lambeu-lhe as chagas, balançou a cauda e chorou por ele. Quer dizer, o maior amigo do homem é o cachorro. Se você me chamou rabugento... É uma charga. A charga. É uma charga.